O que foi? Beijo? Não, é outra coisa. O quê? Não sei, você tá estranho? Tô. Você sabe que tá, Pedro. É, eu acho que eu tô mesmo. E eu posso saber por quê? Foi uma conversa que eu tive com o Diego. Sobre? Futuro. É profundo. É, pior que foi. E pensar no futuro te deixou assim? É o nosso último ano aqui, né? Isso não é bom? Mas e aí? Depois? A gente vai pra universidades diferentes, a gente vai conhecer pessoas diferentes, a gente vai se interessar por coisas diferentes. E isso tem que ser ruim? Não, eu não disse que era ruim. Mas então te preocupa por quê? Porque isso pode separar a gente. Nós dois? A banda. Pedro, a banda é nosso sonho. Nada separa a gente. Nem as brigas separam a gente. Ah, porque a gente tá todo dia junto aqui, né? Você quer dizer que por falta de opção a gente fica junto? Não, o que eu tô dizendo... Ah, não sei nem o que eu tô dizendo. Eu acho que eu sei o que que é isso. O quê? Tédio. Tédio? É. Eu acho que só o tédio pode separar a gente. E eu vou fazer o possível pra acabar com o tédio. Você tá entediado? Você não tá? Todo dia a mesma coisa. É. Rotina cansa, né? É. O que a gente faz? Além de namorar, tocar e estudar. O que a gente faz além disso?